Seguimos com mais música do BG, olha aí, olha que espetáculo. O samba está animado, eu quero é sambar. O pessoal do projeto Minas Gerais Black Music Festival. É um show, gente, que vai ser realizado no Grande Teatro do Sesc Paládio, no dia 24 deste mês. Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. O samba está animado, eu quero é sambar. O Jorge Benjó. Quem está no estúdio pode bater palma. Tem plateia no estúdio. Foda mais. Se tivesse só a Leila Toledo aqui, já daria. Boca de sacola. Olha, estão aqui no estúdio a Adriana, o Berico Rutz, o DJ A Coisa, que é uma figura, e o Adriano Jorge. Vamos falar primeiro, Adriano. Obrigado a todos pela presença aqui, uma honra para mim. Boa tarde. Adriano, conta um pouco desse festival. Nós estamos no mês da Consciência Negra, então é fundamental que você fale um pouquinho disso e do festival também. A intenção de vocês. Legal. Esse festival foi um projeto de lei Paulo Gustavo, que foi aprovado pela gestão do Estado de Minas Gerais. E nós vamos trazer três shows em reverência à Sandra de Sá. Adriana tem um show, Retratos e Canções. Sandra Sou, Retratos e Canções. Retratos e Canções. Sim, essa é uma das que vai acontecer. Exatamente. E o Berico vai trazer Lady Zoo, que é a nossa rainha da disco music. E a confraria do groove, vamos trazer Paula Lima. Paula Lima, né? Canta demais. Exatamente. Então, nós vamos fazer essa grande homenagem, esse tributo a esses mestres e esse encontro de gerações da Black Music brasileira, gratuitamente, para celebrar o final da semana da Consciência Negra. No SESC Palácio. No SESC Palácio. Isso vai ser no dia 24. 24. Isso. O DJ, quantos anos de carreira o senhor tem? Cara, 46 anos de carreira. Eu fiz dia 6 de outubro. 46. Conta um pouquinho da sua história para as pessoas, por favor. Ah, eu comecei... A minha história começa vendo o Jackson 5 na TV preto e branco, em frente daquelas lojas do centro, aquelas lojas de televisão, essas coisas e tal, tal. Fala assim, um dia eu quero entrar ali dentro. Eu já apaguei altos bicos por causa dessa história de ser artista e vou indo até chegar, né? E com relação à discotecagem, eu fui um pouco ousado, né? Eu fui o primeiro DJ a não aceitar essa história de cabine, de ficar dentro de moaque. Então, quando eu comecei a itinerar na minha história com a discotecagem, eu já queria estar no meio do povo. Sair de cabine e ficar perto do povo. Exatamente. Então, a coisa aconteceu muito rápido, entendeu? A gente já teve acesso rápido já e aí, de repente... Por isso que vem DJ a coisa? É, de tanto falar a palavra coisa. Aí vem DJ a coisa. Exatamente. Vamos cantar um pouco? Vamos. Quer dizer, eu não, eu vou ouvir com muita honra. Essa vai estar no dia, no show em homenagem à Sandra de Sá. Assim, ó. É, cansei já não dá mais, você brincou demais, pra frente é que se anda, a vida leve traz. A paz que eu quero ter, tão longe de você, eu sei que vai ser duro, mas tenho que esquecer. Joga para o lixo. 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 Maravilha. Espetacular. Adriana, eu imagino a sua alegria de interpretar músicas da grande Sandra de Sá, né? Nossa. Que é uma história na música. É, é uma das minhas referências, eu cresci ouvindo Sandra de Sá, que é uma das nossas rainhas representantes oficiais, que estão aí vivas, ela está viva, né? Uma das que estão aí, que ainda está viva, graças a Deus. E como a energia dá nada. Sabe que eu já estive com ela, fiz uma matéria com ela uma vez, voando de helicóptero no Rio de Janeiro, passando pelos locais por onde ela fechou, a gente fez um passeio de... Ela é extraordinária, né? E aí, o que acontece? Eu tive essa ideia de fazer o registro da Sandra desde a década de 70. Então, esse show, ele traz a história musical da Sandra de Sá desde a década de 70. Coisas que são lá do B, que as pessoas de hoje, às vezes, não conhecem, mas quando você toca no show, ao vivo, a pessoa fala, nossa, isso é Sandra de Sá. É. Sem saber que a Sandra de Sá já sabia que é. E os hits também, igual você falou, o Retrato de Canções, que dá nome a esse show. E vários outros que foram consagrados em temas de novela e tudo, né? É isso. E você, Perico? Conta a sua história. Eu também transito dentro da Black Music há muito tempo, já há 20 anos, transitando entre o samba, o reggae, o soul. Mas sempre tive esse trabalho voltado à Black Music, né? Nós já fizemos aqui, hoje, não sei se todo mundo sabe, que aqui, Belo Horizonte é a capital do soul brasileiro. Nós trouxemos aqui o rei do soul, que nos deixou em 2020, Gerson Kimcombo, e fizemos um trabalho com ele. Ele veio aqui. O modelo dele foi feito aqui por mim e por o Adriano. É, em 2009, nós tivemos a responsabilidade, a honra e o prazer de produzir o último disco de carreira dele, que é o Soul da Paz. Que é um filme também extraordinário, né? É maravilhoso, Gerson é um personagem, né? Como dançava. Como o ícone da Black Music, mas também. Então, essa história de Minas Gerais com a Soul Music já vem de muito tempo e a gente está aqui com muita, né, com muita honra, assim, de estar levando o nome de Estado pra fora com a Black Soul. E aí eu tenho um trabalho próprio agora também. Autoral. Autoral. Como chamado Mundo Virtual, que eu vou fazer uma palhinha aqui também, dessa, mas que está dentro do universo da Black Music. Faz um trecho pra gente agora, então. Olha. Isso. Vamos lá. Parapá, 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 pará, pará, pará. Quando eu olho o mundo virtual, vejo que não deve estar ali, nem deveria estar, nem deveria estar, viagem na rede social, só pra poder me sentir o cara marcado na selfie, podendo postar coisas diretas, podendo postar coisas indiretas e diretas, como ódio e inveja e talvez um sentimento, nem é bom compartilhar. Eu vejo sim um mundo que eu não quero pra mim, um mundo que eu não quero pra você, nem pra mim, eu vejo. Me abdiquei nesse mundo, por um segundo, pra ser feliz. Me abdiquei nesse mundo, por um segundo, pra ser feliz. Parapá, 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 maravilha, Eduardo. Parabéns, Delico, bom demais. Vou reforçar o convite, dia 24, Sesc Paladio, não perca, tudo de graça. De graça, a partir das 17 horas. Cultura pura da melhor qualidade, a partir de 5 da tarde, no dia 24 de novembro, pra encantar ainda mais os mineiros com esse som de muita qualidade. Só um recadinho, que lembrando que também a Lady Zoo, hoje é representante, talvez a mais importante da questão da Black Music, hoje no Brasil, que vai estar aqui pela primeira vez em Belo Horizonte também, junto com a Paula Lima, que é a diva. Maravilha. Vamos encerrar então com música, Delico? Vamos. Um recadinho pra gente cantar junto aqui. Obrigado a todos. Obrigado a você. Uma honra em receber os aqui. Obrigado a você, gente. Beijo pra todo mundo. Até aí. Nossa, até lá. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você rir da minha roupa, você rir do meu cabelo, vou seguir da minha pele, vou seguir do meu sorriso. Mas a verdade é que você, todo brasileiro tem. E o estúdio, o estúdio. Todo mundo. Sarará crioulo. Sarará crioulo. Sarará crioulo. Sarará. Sarará crioulo. Sarará crioulo. Sarará. Muito bom. Parabéns. Mais sucesso, voltem sempre. Obrigado, viu? Obrigado.